O Tag Natal pra todos, o Tag Natal pra todos, o Tag Natal pra todos, e ano novo também. O Dia Feliz Natal, cantioso, maravilhoso, o Tag Natal pra todos, e ano novo também. O Dia Feliz Natal, cantioso, maravilhoso, o Tag Natal pra todos, e ano novo também. O Dia Feliz Natal, cantioso, maravilhoso, o Tag Natal pra todos, e ano novo também. O Tag Natal, cantioso, maravilhoso, o Tag Natal pra todos, e ano novo também.